Agora vai rolar a briga do século aí, a guerra das primas, os dois. 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! Glória e honra a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a Ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a Ti, Deus poderoso. 3, 2, 1, valendo! Amém.